Introdução com a tecnologia FONNE, a Rússia Coordenadora Unidade Planeamento, Monitorização e Avaliação, acompanha a Rússia Companhia Privada Renolid LDA, no Exótica LDA, a Rússia Governo prepara plano onde utiliza a tecnologia FONNE e o futuro. Também a Rússia Tecnologia Eda, o Governo é ralou a poupança para a Ossang NBC USA, para a construção de estrada e nacional da área rurais. A Rússia Estabilização e Avaliação e Avaliação e Avaliação, na apresentação e aproximação, mas se já consegue ralou a construção e a área balu, a área de cacolho e a área de cacolho, a área de cacolho, a área de mercado da IBC, a área de cernibia, a área de cernibia, mas que é a área de dar, mas se já está no futuro, se já está na implementação de estrada, se já está no selo. Também a Rússia Tecnologia FONNE introduz para a sua excelência, a área de benefícios no plano onde o Governo se utiliza no futuro. A área de qualidade da estrada, a área de cacolho, a área de cacolho e a área de cacolho, e depois a poupança de tempo, a área de cacolho, 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 a avaliação, informa e a apresentação, chefe de governo e a interesse da Tecnologia FONNE. Além do Plano, equiparemos a introdução da vice-primeira-ministra no Ministro de Obras Públicas. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, Gémen.